Graças e paz, irmãos. Amém? Amém? Tudo bem com vocês? Está bem mesmo? Então, perguntei para a pessoa do lado, está tudo bem com você? E aí, se tiver homem com homem, eu vou dar 20 segundinhos para os homens e 2 minutos para as mulheres. Perguntei. Está tudo bem mesmo? Vai tudo bem contigo? Cadê? Já pararam? Os homens já acabaram aqui. O pastor perguntou se está tudo bem? Está aqui com você. Também. Acabou o assunto. Amém, irmãos? Parece uma... é uma pergunta simples, rotineira nossa, né? Mas, às vezes, ela é bem pertinente. Porque perguntar se está tudo bem, quando a gente olha para a palavra de Deus, e quando a gente olha para as adversidades, para as lutas do dia a dia, perguntar se está tudo bem não é uma pergunta boba, não é uma pergunta simples. Porque perguntar se está tudo bem, irmãos? Corre o risco da gente ouvir do irmão e falar assim, não está tão bem. Porque a palavra do Senhor vai dizer lá no Salmo 30, no verso 5, que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A ideia que o salmista me passa aqui, no primeiro momento, que o choro pode durar uma noite, é que vai ter dias de choro, vai ter dias de tristeza, de decepções, mas a palavra nos garante que a alegria vem pela manhã. E, às vezes, nós somos recebidos, acometidos por essas notícias não tão boas. No início do mês mesmo, a minha mãe, ela foi fazer uma cirurgia que parecia ser algo simples, aparentemente simples, mas quando foi ver, não era tão simples assim. E aí, a notícia nos pega desprevenido. E a resposta, se está tudo bem, ela começa a tomar uma outra forma, que talvez a gente diria, não está tão bem assim. E nós estamos sujeitos a isso, irmãos. Se te falaram que ia ser fácil, eu acho que te enganaram. Porque quando a gente olha para a palavra, a gente olha para Jesus Cristo, a gente vai perceber que na vida vai ter as lutas, na vida vai ter as adversidades, na vida vai ter aquele momento de choro. Mas a alegria vem pela manhã. Parece que o fato, e acho que isso inconscientemente a gente pensa, que parece que o fato de eu estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, que eu recebi agora Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, que agora eu sou um líder de célula, um presbítero da igreja, parece que eu vou estar imune a essas coisas. Parece que nós vamos estar imune às lutas, às dificuldades, mas quando nós olhamos para a prática do dia a dia, não, irmão. A luta vem. O choro pode vir. Mas só que eu não quero ser aqui um profeta do caos. Eu não quero ser alguém aqui que venha trazer somente notícia ruim. Não, não é isso. É pensar que quando a gente está preparado para essa notícia, quando a gente coloca, começa a refletir que vai vir o dia mau, isso nos torna mais forte. E o que nos torna mais forte, nesses momentos difíceis, não é a nossa força física. Não é o nosso recurso financeiro, que nessa hora não faz tanta importância. Mas o que nos deixa mais forte, nesse momento, é a presença de Jesus em nós. É Deus em nós, é a palavra do Senhor, que nos dá força, porque a nossa alegria está no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu confesso que, o pastor acho que me convidou para pregar, acho que já tem mais de um mês. Acho que no início do mês, né? E eu confesso que nesses dias eu pensei por umas dez vezes em ligar para o pastor e falar assim, pastor, acho que eu não vou pregar não. Coloca outra pessoa para pregar no meu lugar, porque têm sido dias difíceis mesmo, assim. Correria, muda toda a nossa rotina de casa, tem gente lá em casa agora, a minha mãe, inclusive, está na minha casa, tem a cuidadora lá em casa. Na terça-feira mesmo, à noite, eu estava conversando com a Cida, eu falei, Cida, acho que amanhã eu vou ligar para o pastor e vou falar com ele para colocar outra pessoa para pregar no meu lugar, porque na terça-feira mesmo, eu tinha passado o dia todinho no hospital com a minha mãe. E aí, irmãos, na quarta-feira pela manhã, o que me acontece? O pastor me manda uma mensagem logo cedo. Oi, irmão, tudo bem? Eu falei, tudo? Oh, lembra que sexta-feira é você que vai pregar. Você já separou o seu texto e o seu tema? Eu falei, já, pastor, está tudo certo. Está tudo bem. Então, assim, e o pastor geralmente manda mensagem na quinta, ou de manhã ou na tarde, mas nesse dia, nessa semana, ele mandou na quarta-feira. E a Cida foi logo e me perguntou, ei, irmão, você vai pregar? Vou, até confirmei com o pastor. Irmãos, eu confesso um pecado meu, e um dia eu até compartilhei isso no presbitério, que eu tinha uma dificuldade muito grande de entender, que eu achava um pouco incoerente, eu achava um pouco contraditório. Eu me lembro de um irmão, vocês vão entender por que eu estou falando. Eu me lembro de um irmão, que ele compartilhava sempre, que um momento mais difícil da vida dele financeira, foi um momento que Deus mais usou, usou para falar, para ministrar, para orar, para pessoas na área financeira. Eu me lembro dele falando que ficou muitos meses desempregado, e aí, num momento, ele arrumou um emprego, e por dois, passaram-se dois ou três meses, a empresa que ele arrumou o emprego, fechou. E ele conta, que ele era impelido mesmo, pelo Espírito Santo, a orar pelas pessoas. E a bênção de tudo, irmãos, é que quando ele orava, na outra semana, ele tinha testemunho. Você já imaginou, você orar para uma pessoa, na área financeira, na área de cura, qualquer área que seja, você precisando da oração. E aí que eu falo, que eu achava isso um pouco incoerente. Eu achava isso um pouco contraditório. Mas só que esta semana, não esta semana, mas isso veio mais forte para mim, esta semana, porque nós fomos chamados, todos nós fomos chamados, para pregar o Evangelho. E o Evangelho significa boas novas. O Evangelho significa boa notícia. Nós fomos chamados, para dar uma boa notícia, mesmo que, as coisas não estejam tão boas para a gente. Essa é a graça do Evangelho. Porque foi isso que Cristo fez. Foi isso que Jesus Cristo, Deus se esvaiu de toda a sua glória, se fez homem, veio aqui a terra, para dar uma boa notícia para a gente. Ei, mas ele foi crucificado. Ele foi morto. Foi humilhado. Então, irmãos, quando nós fomos chamados, para pregar o Evangelho, para dar a boa notícia, não quer dizer que está tudo bem com a gente. Porque essa é a graça. Essa é a graça do Evangelho. É pregar a boa nova, mesmo que as coisas não estejam, tão boas conosco. Sabe por quê, irmãos? Porque os dias maus, os dias ruins, eles não definem o nosso destino. Amém? Os dias ruins, eles não definem o nosso destino. E eu me lembro, irmãos, que pensando nesse momento que nós estamos passando, eu lembrei de uma ministração do pastor André Fernandes. Há uns dois ou três anos atrás, num momento um pouco difícil também da nossa vida, eu ouvi essa pregação do pastor André. e a mensagem dele tinha como tema, quem disse que seria fácil? Fala aí para a pessoa do seu lado assim, fala assim, irmão, quem disse que seria fácil? Mas fala assim com um ar de profeta, fala assim, ei, quem disse que seria fácil? E eu penso que um versículo, e aí eu peço que você abra a sua Bíblia, que representa muito bem isso, está lá em João, no capítulo 16, verso 33. Amém? Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quem disse que seria fácil? Porque se a gente olhar o contexto aqui, no capítulo 16, nós vamos perceber que Jesus aqui, Ele está falando aos seus discípulos, a respeito da sua morte. Ele fala que vai morrer, vai ressuscitar, vai deixar o Espírito consolador, mas essa notícia, para os discípulos era novo, para a gente, a gente já está acostumado, a gente já sabe o final, Jesus ressuscitou, mas isso era novo para os discípulos. Ou seja, o Messias, o enviado, aqueles que Ele estava esperando, agora está falando para Ele, olha, eu vou morrer. E aí Jesus, e eu penso que isso seria um prato cheio, para o pastor Cláudio Duarte, né? Porque Jesus fala bem assim, e eu estou falando essas coisas para vocês, para que vocês tenham paz. Jesus está anunciando a morte dEle, Jesus está falando que vai ser morto, e aí Ele diz assim, e eu digo isso para vocês, para que vocês tenham paz, para que em mim vocês tenham paz. Mas só que aí fica pior um pouquinho, quando a gente olha o texto, o verso 2, põe o verso 2 para mim, por favor. Vocês serão expulsos das sinagogas, de fato, virá o tempo, quando quem os matar, Jesus está falando isso para os discípulos, pensará que está prestando um culto a Deus. Jesus está falando bem assim, presta atenção, eu vou morrer, e vocês também, mas eu estou falando isso, é para que em mim vocês tenham paz. Sabe irmãos, e Ele fala bem assim, no mundo vocês terão luta, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu, eu venci o mundo. Jesus, Ele fala, anuncia a morte, Dele, anuncia a morte, dos discípulos, e fala que, o verso 33, que nós acabamos de ler, Ele está falando, eu só estou contando essas coisas, para vocês, é para que em mim, vocês tenham paz. O que Jesus está falando, irmãos, aqui, para os discípulos, e para mim, e para você, é que vai vir um dia mal, é que vai vir as adversidades, mas o que Jesus está trazendo aqui, é para os discípulos, é para que não deixe essas coisas, roubarem a paz deles, é para que essas coisas, não venham roubar a nossa paz, é para que o diagnóstico, não tão bom do médico, não roube a sua paz, não roube a sua fé, não roube a sua esperança, é isso que Jesus está falando, e quando Ele diz, no mundo, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu penso que, em primeiro lugar, Jesus, Ele está trazendo aqui, uma mensagem de alerta, é como Jesus, está dizendo assim, olha, se prepare, para o dia mal, nós fomos, por um tempo, tivemos um, como que eu vou usar a expressão aqui, tivemos por um tempo, um evangelho, um pouco distorcido, dizendo que tudo seria fácil, eu não estou sendo aqui, um profeta do caos, pelo contrário, pelo contrário, eu prego fé, eu prego cura, eu prego esperança, e eu creio nisso, mas o que acontece, é o extremismo, não é o oba-oba, não é um evangelho, de sofrência, mas é um evangelho, que quando eu passar, pela luta, quando eu passar, pela prova, quando eu passar, pela tribulação, a minha paz, eu não vou perder, em Jesus Cristo, amém, a minha paz, eu não vou perder, em Jesus Cristo, e Jesus, quando Ele fala, olha, vocês vão passar, por tribulações, mas tem de bom ânimo, Jesus está trazendo, para os discípulos, e para nós, uma mensagem de alerta, põe o verso 4, para a gente, por favor, isso, digo isso, para que, quando chegar a hora, do diagnóstico ruim, da luta com o filho, da briga em casa, do casamento, da escassez financeira, lembre-se, de que eu, os, avisei, Jesus, Ele traz aqui, uma mensagem, de alerta, para os discípulos, e para mim, e para você, não é, aqui, irmãos, não é, dizendo, que não vai ter a luta, não vai ter, as dificuldades, e nem eu quero, também, trazer aqui, agora, para que a gente, fique inquieto, que a gente, fique ansiosos, preocupados, não, pelo contrário, o que Jesus, está trazendo aqui, para a gente, é nos alertando, é que quando essas coisas, acontecerem, isso não roubem, a nossa, paz, amém, olha para a pessoa, do lado, e fala assim, quem disse, que seria fácil, e aí, Jesus vai falar, em Filipenses, Paulo escrevendo, aos Filipenses, no capítulo 4, verso 7, ele diz, e a paz de Deus, que excede, todo, o entendimento, guardará, os seus corações, e a sua mente, irmãos, às vezes, a gente vê, lógico, que, não desmerecendo, não desfazendo, de ninguém, mas aqui está, acho que é a grande explicação, porque às vezes, a gente vê, as pessoas, tão desesperadas, as pessoas, sem o norte, sem saber, o que fazer, sem saber, o que se apegar, aqui, está, a explicação, porque a paz, que excede, todo, entendimento, guardará, os seus corações, e as suas mentes, em Cristo, Jesus, não são, nas, coisas, que estão acontecendo, a nossa volta, mas a paz, que excede, o entendimento, ela está, em Cristo, Jesus, quando você, pensa, quando eu, penso, em, uma paz, que excede, todo, entendimento, é como, se a gente, pegasse, todos os, doutores, todos os, filósofos, todos os, entendidos, e falasse, explica agora, explica, esse irmão, está passando por isso, e esses dias, eu ministrando, foi no sábado, né, Sérgin, e aqui, você vê isso, no Sérgio, nós temos orado, muito pelo Sérgio, né, nessa luta, contra esse câncer, e eu vejo, esse versículo, claramente, no Sérgio, é uma paz, né, Rico, na quarta-feira, a gente estava falando, sobre isso, é uma paz, que excede, a explicação, cadê o Edinho, está ali também, a gente tem ido lá, tem acompanhado, e a gente chega lá, para dar uma palavra, de conforto, de consolo, e você vê ele, com o mesmo semblante, você vê ele, com a mesma oratória, dizendo, eu creio em Jesus Cristo, eu creio, que se ele me levar, eu vou estar, na glória com ele, não é irmãos, fingir, que nada está acontecendo, mas é entender, que a paz, de Jesus Cristo, ela excede, qualquer dor, e sofrimento nosso, não é uma ausência, os nossos psicólogos, presentes, não é uma ausência, de dor, você, fingir, não, não, não está nada acontecendo, não, está acontecendo sim, mas o fato, disso está acontecendo, isso não rouba, minha paz, o fato, disso está acontecendo, isso não, me afasta, da presença, da presença do Senhor, e esse pastor, eu vendo essa mensagem dele, novamente, essa semana, ele fala o seguinte, eu achei uma frase, muito interessante, não façam, das suas crises, o seu devocional, não faça, da sua crise, o seu devocional, é como se a gente, acordasse todos os dias, pensando naquilo, pensando que não vai dar certo, pensando que não tem jeito, irmãos, aos olhos do médico, a situação da minha mãe, não é muito favorável, mas nós cremos, e continuamos orando, nós cremos, e continuamos orando, pela cura, mas eu consigo entender, e crer, que, não se resume aqui, esses dias, falando com as pessoas, perguntando, algumas pessoas, me perguntando, eu falo, esse não era, o plano de Deus, na célula, a gente falou sobre isso, não era o plano de Deus, para a gente, irmão, a dor, o chorar, o ranger de dente, aqui nessa terra, não era o plano de Deus, o que Deus, tinha preparado, para mim, e para você, foi o paraíso, e por causa do pecado, veio a dor, veio o choro, veio as doenças, e aí, nós conversando, na célula, por causa que Adão, pecou, aí eu falei, mas se eu estivesse lá, será que eu iria pecar? Se você estivesse lá, será que você também pecaria? Então, o plano de Deus, para mim, para você, e é isso que me conforta, era o paraíso, e esse paraíso, e agora a notícia é boa, que esse paraíso, nós temos acesso a ele novamente, quando aceitamos Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, da nossa vida, isso aqui, irmãos, vai ser passageiro, o que nos aguarda, é muito melhor, do que nós estamos passando, amém? Ter bom ânimo, irmão, em segundo lugar, eu penso que, requer também, luta nossa, negar, determinação, nós fomos, como eu disse, eu acho que, de um evangelho, um pouco distorcido, que tudo era fácil, vem para cá, que você vai conquistar, vem para cá, que você vai ganhar, vem para cá, eu creio em tudo isso, irmãos, amém? Eu creio em tudo isso, Deus faz milagre, nós temos vivido, milagres extraordinários, na nossa igreja, na nossa célula, eu creio em todas essas coisas, mas tem coisas, que tem a nossa parte, tem coisa que nós temos que fazer, tem coisas, irmãos, que vai depender do meu agir, e do seu agir, Márcio, mas Deus não é soberano? Deus não tem o controle de todas as coisas? E aí, o pastor Luciano Subirá, ele tem uma mensagem extraordinária, que mudou a minha forma de orar, é, por que orar? e ele diz que Deus, na sua soberania, ele decidiu agir com o homem, Deus na sua soberania, ele decidiu agir com o homem, porque o salmista vai falar, que antes que a palavra saia da minha boca, ele já conhece, então por que que eu vou orar? porque ele quer ouvir a nossa voz, ele quer ouvir a nossa oração, ele quer irmãos, a minha ação de fé, sabe, porque é lindo nós cantarmos aqui, Deus soberano, mas é mais lindo ainda, quando eu consigo colocar isso em prática, quando eu consigo colocar a minha fé, é a minha fé em ação, e Jesus aqui no verso, que nós acabamos de ler, ele fala sobre isso, ele fala sobre luta, ele fala sobre vitória, porque ele vai falar bem assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, por que? Eu venci o mundo, e parece que às vezes, a gente está querendo que as coisas caiam no céu, não vai irmão, eu conto isso aqui, e é fato mesmo, eu sempre orava a Deus, Deus, Davi está lá no último banco, Deus, manda um grande empresário na minha empresa, para mudar a história da minha empresa, para fazer aquela compra, já orou assim, pastor Claudio Amir, amém irmãos, Deus é capaz de fazer isso, quem crê? Eu creio, mas eu tenho que ir lá, pelo menos dar meu cartão de visita, para esse grande empresário, eu tenho que ir lá, fazer a minha parte, Deus na sua soberania, resolveu, decidiu, agir junto com o homem, irmãos, e aqui, é um pouco, até triste, nós temos passado essa filosofia, ou do nosso jeito, sem muito perceber, nós temos passado isso para os nossos filhos, nós temos dado, para o nosso filho, as coisas muito de mão beijada, e eu ouvi essa gente falando lá na sala de casais, no encerramento da sala de casais, eu compartilhei uma frase, que me chocou um pouco, que diz que, esta geração de hoje, presta atenção, esta geração de hoje, é a única geração, de todos os tempos, que não estão conseguindo, ser melhores do que seus pais, essa geração de hoje, é a única geração, de todos os tempos, que não estão conseguindo, ser melhor do que seus pais, essa ideia do tudo é fácil, essa ideia do, eu vou mão beijada, tudo pronto, do iFood, essa ideia que é só eu pedir, que já chega, não irmãos, o negócio é conquistado, o negócio é brigado, sabe, nós temos passado isso, para os nossos filhos, e aí os nossos filhos, eles não estão mais conseguindo, receber o não, é uma geração, que não recebe o não, é uma geração, que não está preparada, para passar por lutas, e por dificuldades, eu me lembro, que nas nossas brincadeiras, eram assim, de você, eu me lembro, a gente ia brincar, lá nas festinhas, não sei aqui, quem tem mais de 30 anos, a gente ia brincar, nas festinhas, e aí você ia dar, passava a vassoura, para a menina, para o cara, quem lembra disso, alguém já brincou, já dançou, e aí a menina, não, 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 não quero não, a gente era irmãos, preparado para ganhar não, é, numa brincadeira, caiu no poço, aí a menina, não, não quero esse não, nós éramos preparados, para ganhar não, e aí a gente está preparando, uma geração, que é tudo sim, e aí quando ganha um não, de uma menina, a gente vê as notícias, por aí, é uma geração, que está, fragilizada, pela, talvez, pela nossa educação, talvez, pela nossa forma, de querer agradar, os nossos filhos, e falar, que é tudo sim, tudo é permissivo, não é meu irmão, essa semana, esses dias mesmo, a minha filha, Maria Eduarda, semana não, meses atrás, não sei quem ela viu, ela falou, ah, esses meninos, estão casando pai, e, não sei, não tem um carro, não tem um apartamento, falei, ô, legal, é, e aí, não, porque, eu só vou casar, quando eu tiver meu carro, meu apartamento, foi isso, isso demora, não é assim não, o negócio é, obrigado, minha filha, o negócio, tem que conquistar, vai sair de casa, por uns anos, eu tive carro, quando? por uns anos, apartamento, 40 anos, 30 anos, ué, é, obrigado, aí eu vou sair de casa agora, só quando eu tiver meu carro, meu apartamento, não filha, você vai sair de casa, você vai alugar seu apartamento, hoje mesmo, nós estamos falando, não posso falar muito não, falando de uma pessoa muito próxima, eu falei, da onde que esse menino tirou isso? querendo um dinheiro para comprar um apartamento, até eu irmão, quem tem dinheiro aí, para me prestar, segue o Pix, falei, da onde que ele tirou isso? que vai ganhar de mão beijada o dinheiro, para dar entrada no apartamento, amém irmão, se você tem condições de fazer isso, pelo seu filho, amém, minha filha merece? merece, ela falou, eu quero um carro, eu falei, compro, 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 mas você vai me pagar, é ué, é irmão, ninguém me deu o carro, você me paga 100 reais por mês, 200 reais por mês, mas eu vou te dar o carro, né, aí a mãe, máximo, posso, meu filho, o negócio é brigado, irmãos, vai vir o dia da luta, sabe, esses meninos não estão preparados, e esse evangelho, ele veio distorcendo muito isso, falando que as coisas vão ser fáceis, não vão ser fáceis, não estou sendo aqui, irmão, o profeta do caos, não é isso, irmão, o que Jesus, ele traz aqui para a gente, é uma mensagem de alerta, para nós estarmos preparados, quando o dia ruim vier, é por isso que muitas das vezes, você vê uma pessoa passando por uma luta, daqui a pouco, você não vê ela nem mais na igreja, como eu queria fazer, irmãos, se fosse pela minha carne, eu não estaria aqui hoje, não é uma ausência de luta, de dificuldade, porque quando eu sair daqui, minha mãe vai estar lá em casa, amém, ela vai estar lá em casa, e aí eu vou ver ela, a Cida, tendo que dar banho na minha mãe, ela tomando remédio, ela reclamando de dor, mas eu não posso deixar, que essas coisas, entrem no meu coração, e na minha mente, como diz o texto, ao ponto de roubar a minha paz, ter bom ânimo, irmão, requer, alerta de Jesus, para nós, requer lutar, e requer persistir, acho que foi domingo, retrasado, o pastor pregou, em cima do, do profundo, do cego, né, cego Bartimil, eu me lembro, logo quando eu me converti, eu achei essa história fantástica, só pelaquela passagem, que quando ele começa, a chamar Jesus, vem as pessoas, repreendendo ele, irmão, você já pensou, que maldade, que crueldade, com esse homem, esse homem, era cego, ele estava cego, e ele ouviu falar, que Jesus estava passando, ou seja, a possibilidade, dele voltar a enxergar, estava ali, estava passando, e quando ele, escuta, que Jesus está próximo, ele começa a gritar, e as pessoas, que estão perto dele, as pessoas, que estão próximas, em vez de falar, vamos lá, vamos lá, você pode voltar a enxergar, porque nós cremos em Jesus Cristo, vão te levar lá, não, começaram a repreendê-lo, começaram a mandar, ele fica quieto, e a Bíblia aqui, eu creio, que foi bem delicada, quando fala, repreenderam, eu acho que mandaram ele, calar a boca, calar a boca, quem você pensa que é, para repreender, para perturbar o mestre, você, você é um cego, você está à beira do caminho, irmãos, e aí o texto, vai dizer, que ele fica quieto, amém, não, o texto, vai dizer, que ele continua, gritando, e quanto mais, eu repreendiam, mais ele gritava, a ideia que tem aqui, ele falou assim, eu só paro de gritar, quando Jesus olhar para mim, eu só paro de lutar, eu só paro de persistir, quando eu alcançar, a minha bênção, quando eu ver o meu milagre, quando eu ver a cura, amém, meus queridos? Essa ideia, de ter bom ânimo, não é uma ideia, de estarmos passivos, apenas sorrindo, não, mas é de persistência, é de luta, é de vontade, é de querer, ter bom ânimo, requer persistência, e aí irmãos, diante das lutas, e tem umas lutas, que a gente enfrenta, que isso vai, vai nos minando mesmo, né, e aí se a gente, deixar, se a gente permitir, a gente vai ficar, igual cego, pastor citou isso também, a beira do caminho, a margem, eu não vou conseguir mais, eu vou desistir, isso aí já foi forte, para mim demais, a gente deixa, as nossas dores, as nossas decepções, as nossas tribulações, às vezes, os nossos lutos, tomarem, conta da gente, de tal forma, que dá vontade, de parar, e desistir, e o pastor Fabiano, pregou em cima de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, e esse pastor André Fernandes, na mensagem dele, ele cita algo também, que eu achei bem interessante, ele fala aqui, nada mais óbvio, do que ressuscitar um morto, mas o maior milagre, é quando Jesus ressuscita, pessoas vivas, amém, nada mais lógico, do que você ressuscitar o morto, ele está morto, o maior milagre, que pode fazer com ele, é ele ser, é ele ressuscitar, mas o maior milagre, da vida, é quando Jesus, ressuscita, pessoas ainda, viva, quantas pessoas, que por causa das lutas, das decepções, pararam, desistiram, dá vontade, de ficar em casa, dá vontade, não pregar, mas nós fomos chamados, para anunciar, as boas, novas, da boa notícia, mesmo que a notícia, mesmo que as coisas, não estejam, tão boas, conosco, fala para a pessoa, do lado assim, quem disse, que seria fácil, você vê, de Gênesis, Apocalipse, homens de Deus, lutando pela fé, eu vejo, Noé, construindo uma arca, num tempo que não chovia, eu vejo Abraão, saindo de uma terra dele, ele indo para uma terra, que, não sabia, não sabia, para onde ele ia, eu vejo Davi, lutando, eu vejo Daniel, na cova dos leões, eu vejo José, sendo lançado, no poço, vendido, como escravo, caindo, numa prisão, eu vejo, Jesus Cristo, que veio anunciar, uma boa nova, sendo crucificado, mas só que ele fala assim, eu venci o mundo, porque ao terceiro dia, ele ressuscitou, Jesus Cristo, ele não traz uma mensagem, do caos aqui, quando ele anuncia, que nós vamos ter tribulações, pelo contrário, ele traz uma mensagem, de esperança, porque ele fala, eu venci o mundo, vamos ficar em pé? Quem disse, que seria fácil, Jesus Cristo, não disse, que seria fácil, mas ele garantiu, isso aqui irmãos, para a gente encerrar, preste atenção, Jesus Cristo, não disse, que seria fácil, mas ele garantiu, que poderia ser leve, Mateus capítulo 11, verso 28, diz, vinde a mim, todos vós, que estão cansados, e sobrecarregado, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós, o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso, e humilde de coração, e encontrarei descanso, para sua alma, porque o meu jugo, é suave, e o meu fardo, é leve, Jesus, não falou, que seria fácil, mas falou, que seria possível, e falou, que seria leve, quem disse, que seria fácil, no mundo, tereis aflições, mas tende, bom ânimo, porque eu venci, o mundo, requer entender, que Jesus, está trazendo para nós, uma mensagem, de alerta, Jesus, lá em Mateus, capítulo 24, ele faz, a mesma coisa, ele começa, a anunciar, para os discípulos, que, vai vir, tempos ruins, vai haver guerra, rumores de guerra, vai haver, pais contra filhos, filhos contra pais, vai haver, pandemias, epidemias, Jesus, começa a anunciar, ali para os discípulos, os princípios, das dores, mas quando chega lá, no verso 12, ele diz assim, olha, e por causa, dessas coisas, o amor de muito, irá se esfriar, Jesus, traz outra mensagem, de alerta, como quem diz, quando começar, essas coisas, e aí, elas já estão acontecendo, não permita, o seu amor esfriar, não, não deixe, que essas coisas, te contaminem, ao ponto, de você perder o amor, de você perder a graça, e aqui, o amor, ele está falando, de um amor a Deus, e um amor ao próximo, é uma mensagem, de alerta, como essa, que nós acabamos de ler, quando vier a luta, quando vier a dor, quando vier a decepção, ei, e ela vai vir, não perca, seu ânimo, não perca a sua esperança, não perca a sua fé, e aí, como eu disse, essa é a graça do Evangelho, é a gente pregar ânimo, é a gente pregar fé, é a gente pregar esperança, é a gente vir aqui, dar uma boa notícia, mesmo que, as coisas não estejam tão boas, é você orar, por o seu filho, por orar, por filhos, dos seus irmãos, orar pelos filhos, aqui, da igreja, e ainda assim, você não vê o resultado, é você orar, por família, sabendo que, às vezes, dentro de casa, não está muito bem, é você orar, como esse irmão orou, pelo propósito financeiro, mesmo desempregado, e ter que ouvir, ter que ouvir não, e ouvir, graças a Deus, testemunho, olha, eu consegui, a sua oração, foi bênção, sabe, talvez, a minha intenção, esta noite, é acalmar o seu coração, é quietar o seu coração, e dizer, ei, tenha um bom ânimo, não pare, não desista, persista, lute, porque, Jesus vai falar, porque eu, eu venci o mundo, e eu queria, te convidar, e aí, eu já me coloco, aqui na frente, também, se há algo, que você tem pedido a Deus, que tem roubado, a sua paz, roubado, a sua alegria, roubado, o seu ânimo, talvez, até mesmo, lutas, que você já passou, e aí, você, pensa, até mesmo, em parar, a desistir, e hoje, Deus está te chamando, está te convidando, a ter um bom ânimo, a renovar, a sua esperança, renovar, a sua fé, eu queria, te convidar, você vir aqui, na frente, e talvez, o fato, de você vir aqui, na frente, seria, essa demonstração, de bom ânimo, seria, essa demonstração, de falar, para Jesus, Jesus, eu não desisti, eu creio, que o Senhor, está trazendo, para mim, esta noite, diante, desses versos, diante, da sua palavra, é uma mensagem, de alerta, então, sai do seu lugar, vem aqui, na frente, vou pedir, o pastor, Valteci, para estar orando, por nós, inclusive, por mim, para que Deus, possa nos dar, força, possa nos dar, graça, possa nos dar, renovo, e que, as lutas, elas não, não venham, tirar a nossa alegria, e o nosso ânimo, com o meu dia, amém irmãos, eu vou falar assim, fica aí no lugar, quase todo mundo, está vindo, amém irmãos, amém, quem disse, que seria fácil, quem disse, que seria fácil, não é irmãos? e essa palavra, ficou muito nova, especialmente, o verso 3, quando, o senhor diz, que ele, avisou, para que quando, acontecesse, a gente se lembrasse, ele se lembrasse, e esta mesma palavra, nos avisa, todas as vezes, que nós passamos, por ela, e as vezes, a gente quer, fugir, desta realidade, de que, a aflição, pode existir, mas, pode existir, a paz, na aflição, pode haver, essa paz, que excede, em todo entendimento, na luta, e, é tão bom, irmãos, a gente sair, deste evangelho, falso, este evangelho, sem luta, sem dificuldade, porque, tira a máscara, não é? a gente pode, chegar e dizer, eu enfrentei, o dia difícil, eu tenho uma semana, difícil, não gostaria, de estar aqui, mas, é este dia difícil, é esta situação difícil, que tantas vezes, nos leva a ministrar, uma palavra poderosa, desta, porque, quem não passa, por dificuldades, não pode, ministrar, como é que é viver, em dificuldade, é o que os nossos, meninos de hoje, querem, eles não querem, ter dificuldade, eles querem apertar o botão, e tudo aparecer, na mão deles, e se nós dermos, a esta geração, imagine, os filhos deles, será um caos, uma ruína completa, não é? Então, nós ainda, que, que temos este ranço, dos nossos pais, dos nossos avós, essa história linda, de fé, de fidelidade, de perseverança, de firmeza, de pagar preço, de saber quanto custa, precisamos sim, passar para eles, parabéns Márcio, quando você falou, com sua filha, que ia dar o carro, mas ela ia pagar, porque seu pai, deve ter feito isso, quando você era jovem, eu te dou, mas você vai me pagar, e ele, ele ia exigir, exatamente tudo, não é, não é do jeito não, eu vivi isso, eu sou desse tempo, acho que, boa parte aqui, é desse tempo, e a gente quer, amenizar isso, e a vida, vai se tornando, fútil, frágil, mas hoje, nós somos chamados, a estar atento, quando essas coisas, acontecerem, o Senhor, já me avisou, e ele avisou, para que eu saiba, e tenha paz, eu continue confiante, eu continue acreditando, Senhor, não há uma pessoa aqui, que não, possa ter aprendido, com esta palavra, com este texto, Senhor, esta palavra, se tornou tão nova, tão poderosa, no nosso coração, Senhor, todos nós aqui, entendemos, que a aflição, vem, mas na maioria, das vezes, não nos preparamos, para ela, e quando ela vem, nós começamos, a questionar Deus, quando ela vem, nós começamos, a pensar, que as pessoas, que estão do nosso lado, estão sofrendo, essas aflições, elas estão em pecado, a gente, nunca admite, que as aflições, as lutas, as dificuldades, podem vir, como treinamento, para nos preparar, para sermos melhores, crentes, mais saudáveis, mais fiéis, capazes, de poder dizer, para alguém, que quando a luta, vier, é possível, vencer, em paz, e com a paz, de Cristo, Senhor, nos abençoe, faça-nos crescer, nisto hoje, Senhor, quantos de nós, quem sabe, vieram murmurando, aborrecidos, chateados, que hoje, haja graça, de nos arrependermos, Senhor Deus, dizer, obrigado Senhor, porque o Senhor, fala comigo, na sua palavra, o Senhor, me ensina, o Senhor, me volta, faz voltar ao caminho, ao começo de tudo, ao início de todas as coisas, e refazer, a minha vida, e, e continuar, seguindo, e perseverando, ao meu Senhor, e Rei, Senhor, nós esperamos, uma igreja gloriosa, uma igreja, que subirá, com Jesus, mas, até isso chegar, é preciso, pagar o preço, de ser um crente, triunfante, vencedor, guerreiro, batalhador, lutador, nós oramos, para que todos, nós, possamos crescer, nisto, para a tua glória, para o teu louvor, oramos a ti, Pai, em nome, de Jesus, que a graça, do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, e a consolação, do Espírito Santo, esteja sobre você, agora, e sempre, amém, domingo, estamos aí, domingo, tem eleição, procure votar, com consciência, sabendo escolher, conforme a orientação, do Senhor, vamos na paz, do Espírito Santo, do Espírito Santo, do Espírito Santo, do Espírito Santo,